Mãe, eu vim aqui pra agradecer Falar do meu carinho por você Mostrar que esse amor é tão bonito Dentro de um infinito Entre nós não vai morrer Mãe, eu só queria te olhar Se eu pudesse até parar O relógio pra dizer A minha vida eu daria Pra poder viver contigo É dentro de você A minha vida eu daria Pra poder viver contigo É dentro de você Segura as minhas mãos E sinta o meu coração pulsar Cada tum-tum É um eu te amo Estou aqui pra demonstrar Segura as minhas mãos E sinta o meu coração pulsar Cada tum-tum É um eu te amo É um eu te amo Estou aqui pra demonstrar Essa rainha que eu enxergo agora Dentro de você Dentro de você É um eu te amo E sinta o meu coração pulsar Cada tum-tum Cada tum-tum É um eu te amo Estou aqui pra demonstrar Estou aqui pra demonstrar Estou aqui pra demonstrar Estou aqui pra demonstrar Segura as minhas mãos E sinta o meu coração E sinta o meu coração pulsar E sinta o meu coração pulsar E sinta o meu coração pulsar Cada tum-tum É um eu te amo É um eu te amo Estou aqui pra demonstrar Estou aqui pra demonstrar